Bomba Pet, isso de Playstation 2, todos os créditos aí para os editores Willem Silva e Leonardo Abreu Vamos conferir como é que está esse jogo, aqui temos Amistosos, Liga Master, Ligas, Copas, Treinamento, Editar, Opções, Desafio Japonês, Desafio Internacional e Jogo das Estrelas Vou mostrar aqui para vocês no menu editar as seleções e os clubes que contém aqui no seu Bomba Pet para o seu Playstation 2 Aqui nessa primeira aba possui as seleções europeias, aqui mais seleções europeias e aqui as seleções africanas Aqui temos as seleções das Américas e aqui as seleções da Ásia e Oceania Aqui temos os campeonatos nacionais, no caso é a Premier League, campeonato inglês Vou mostrar aqui para vocês a equipe do Liverpool, como vocês estão conferindo Agora a equipe do Manchester United, também aqui na Premier League Agora a equipe do Manchester City, como vocês estão conferindo Vou mostrar aqui também a equipe do Arsenal, na Premier League, como vocês estão vendo Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Brasileirão Série A Vou mostrar aqui a equipe do Vasco da Gama, como vocês estão conferindo os jogadores que fizeram parte da equipe do Vasco da Gama Vou mostrar também aqui a equipe do Flamengo, como vocês estão conferindo aqui no Brasileirão Vou mostrar a equipe do Palmeiras também, no Brasileirão Série A Agora a equipe do Grêmio, vou mostrar algumas equipes aqui do Brasileirão Agora a equipe do Santos, como vocês estão conferindo Vou mostrar a equipe do São Paulo também E por último aqui, eu vou mostrar a equipe do Corinthians no Brasileirão, no seu Bomba Pet Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Alemão Vou mostrar aqui a equipe do Barre de Munique e a equipe do Borussia Dortmund também Aqui no Campeonato Alemão Passando para mais uma aba, temos o Campeonato Italiano Vou mostrar aqui a equipe do Milan e a equipe da Juventus também aqui no Campeonato Italiano Passando aqui para mais uma aba, temos o Campeonato Francês Vou mostrar aqui a equipe do PSG E aqui nessa outra aba, temos o Campeonato Espanhol Vou dar uma passada aqui na equipe do Real Madrid, como vocês estão conferindo E também na equipe do Barcelona, aqui no Campeonato Espanhol Passando para mais uma aba, temos o Campeonato Português Vou mostrar aqui a equipe do Porto, como vocês estão conferindo E aqui temos times aí do Rio de Piauí, New York City, Santos Nulene E seleção do Piauí, o Internacional, que no caso aqui o Internacional estava na Série B do Brasileirão E agora eu vou deixar vocês com a gameplay do Bomba Pet para o seu Playstation 2 E agora eu vou deixar vocês com o lugar do São Paulo Agora eu vou deixar vocês com o Sandor Agora eu vou deixar vocês com o Sandor E arranca em velocidade Ele entrou para o chão, é fácil o Cidadão Júio já autorizou Belo Magoite protege a bola aclarreia ali um pouco o lance Volkswagen Volkswagen perfeito para a sua vida vai chover bola na área nesse escanteio armou para a esquerda o topo armou para a esquerda o topo então o passo mais aberto a fila direita toca a bola ali ele não está acertando de meio campo olha o domínio grande jogada erra o passo deu o bote e chegou bem para fazer o corte ali na retaguarda sobrou o bote e o fio o bote e o fio o cio a cerveja que desce redondo Protege a bola, aclareia ali um pouco o lance Pegou o canal campeão Vivo, seu primeiro smartphone merece a maior cobertura Que jogo, hein? Puxa aí a sua coltrona pra perto da televisão Tentou girar, mas quando girou já tinha ali a presença da marcação Almo para o pé esquerdo, tocou Deu o bote e chegou bem pra fazer A pita ao árbitro, começa o segundo tempo aqui Seguiu o troco de cabeça Deu legal bandeira, vai pra dentro agora Pode partir pra cima, né? A super da marca Bom cruzamento pra área Tentou o troco de cabeça Esporte veio o canal campeão Pênalti, o Brasil é a nossa marca O Brasil é o Brasil Valeu o domínio Chuteu o quebrado Subiu o troco de cabeça Obrigado 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 Obrigado